Música Alguns barcos começaram a sair de Manaus rumo a terra dos Bombais e para alavancar as vendas de passagens, vendedores e donos de embarcações criaram estratégias para atrair o público. Música Este barco que leva o nome da cidade de Parintins saiu rumo a terra dos Bombais com mais de 300 passageiros parte deles turistas que vão participar do festival. Carlos César vem de passagens há mais de 10 anos ele conta que o movimento em festivais anteriores foi maior para atrair os clientes ele trabalha com dois modelos de embarcações uma delas com preço mais popular e outra com viagem mais curta e preço mais elevado. Ela oferece a passagem com estadia e alimentação incluso durante o festival todo. Esta outra embarcação oferece a opção para que o passageiro possa levar seu veículo. A viagem é um pouco mais demorada, até 20 horas. A comandante trabalha com grupos certos e que todos os anos comparecem ao festival. Todos os anos praticamente as mesmas pessoas, já ligam antecipado, já reservam camarote, passagem, é bem legal. Nosso povo é bem gostoso mesmo a viagem. Alguns barcos oferecem uma viagem um pouco mais curta. Esse aqui, por exemplo, leva em torno de 15 horas até o município de Parintins. Aqui, a vantagem são os camarotes, como esse aqui. E aí dentro tem acomodações para até 5 passageiros. De forma confortável dá para chegar até Parintins, com ar-condicionado, banheiro, frigobar e o que é mais importante, alguns camarotes com vista panorâmica para o Rio Negro. O valor por pessoa, 500 reais. A embarcação deve levar pelo menos 500 passageiros para curtir a folia bovina. Que não falta a opção de embarcação, né? E olha, cerca de 40 grupos de dança de vários estilos se apresentaram no festival folclórico marquesiano neste fim de semana. O evento durou três dias. Nesse período do ano, as salas de aula viram verdadeiros camarins. Todos os anos, os grupos folclóricos se reinventam na competição. Todo ano ele traz alguma novidade, né? A gente tem algumas danças que vieram já há alguns anos tentando entrar, porque há uma triagem, né, para as danças serem selecionadas para vir para cá. Algumas danças passam seis, sete, oito anos tentando entrar aqui. Do lado de fora, no campo da paróquia, o palco foi montado para receber a festa. Aqui, pessoas das mais variadas idades vão dançar o som dos mais diversos ritmos. A apresentação vale prêmio em seis categorias. Por isso, tudo tem que sair perfeito. A tradição do festival marquesiano começou há 47 anos atrás. Desde a primeira edição, a festa elaborada por professores sempre reuniu alunos e também a população da região. O tempo passou, mas nem por isso os pioneiros da festa deixaram de frequentar o local. Pessoas como Dona Joana, que depois de anos ainda tem energia para gastar. Quantos anos de marquesiano? 40. 40? Já viu de tudo um pouco? Já. E vou dançar amanhã. Ah, vai dançar amanhã? Vou, vou dançar na Água Brasileira. Já tem disposição? Tenho, bem, fiz. A Ábria fez questão de ir. Trouxe a filha de colo, toda caracterizada para prestigiar a irmã mais velha a dançar. Ah, eu gostei muito. Eu vim prestigiar a minha filha, que estuda aqui no Marquês. Aí eu vim trazer minha bebê e vim com a minha mãe também. Gostei bastante. Este foi o festival marquesiano, que ano após ano mantém viva a tradição da descontração, da irreverência e, principalmente, da alegria. Boletim em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo início de semana para você. Fique agora com o programa Na Mira. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho